Lá, 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 lá... Vejo a vida sofrida por amar alguém Que está distante Vestida de ilusão Segue adiante Tão pouco que restou Do nosso amor Que acabou Muito tarde Me invade a saudade louca E inimiga Tão triste quanto a noite A despedida E vem o pranto a rolar Nos olhos meus Que amou demais Abra a janela E vejo a rua E a lua tão sombria E eu vivendo louca Sem ter alegria Longe está de mim Desde que partiu Maldito e verde A vida é um inferno Sem os olhos seus Não demore Venha pelo amor de Deus Cantar comigo esta canção Madrugada Lá fora o vento frio Passa a cantar A mais linda canção Pra quem amar Igual aquela que cantei Para você Cantei para você Maldito e verde Maldito e verde Maldito e verde Não demore Não demore Venha pelo amor de Deus Cantar comigo esta canção Lá fora o vento frio Partiu Amém.